Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química, comumente gravo minhas aulas no meu laboratório, minha cozinha, no meu laboratório é a cozinha, mas hoje estou aqui no meu estúdio, vulgo quarto. Nesta aula vamos falar sobre modelos atômicos, mas antes queria mostrar para vocês como é que eu ouvia música antigamente, era através disso daqui, fita cassete. Sim, ouvia música através de fita cassete, mas hoje em dia eu e vocês com certeza não precisamos ouvir música por fita cassete. Com o avanço tecnológico, nós passamos do Ski Man, na época do CD, DVD, MP3, MP4, até chegar a era da internet, através do smartphone, ouvimos músicas de formas completamente diferentes de décadas atrás. Mas o que isso tem a ver com modelos atômicos? É que o avanço tecnológico modificou a forma como escutamos as músicas. E os avanços tecnológicos também modificaram os modelos atômicos, aperfeiçoaram, responderam questionamentos que os cientistas das épocas, das épocas e dos pesquisadores daquele contexto histórico faziam. Bom, o átomo remete lá na Grécia Antiga com os filósofos Leucipo e Demócrito. Para eles, o átomo é algo não divisível, a matéria é discutínua, a matéria é formada por esses átomos. Se eu pegasse a matéria e dividisse, ia ter um momento que era impossível dividi-la, e nesse momento, essa matéria pequeníssima é chamada de átomo. Daí a ideia de átomo. E retomando essa ideia, John Dalton, através de fatos experimentais, com dados experimentais mesmo, ele postulou algumas coisas sobre esse modelo atômico. Ele fez alguns postulados sobre o modelo atômico. E uma delas era que o modelo atômico era maciço, uma esfera maciça, indivisível, indescrutível. Quando relaciona o modelo atômico de Dalton, é muito comum relacionar uma bola de bilhar. ou, para nós, eu conheço como bola de sinuca. Como é que é uma bola de sinuca? Ela é maciça. Por exemplo, tem uma bola de futebol, uma bola de futsal aqui. Uma bola de futsal. Qual é a diferença de uma bola de futsal para uma bola de sinuca? A bola de sinuca é maciça. A superfície dela, até o seu interior, é constituída do mesmo material. Não há espaços vazios. De uma bola de futsal a uma câmera de ar é constituída de espaços vazios. A mim, então, vazia demais. Há muito tempo que eu não jogo bola. Outras informações sobre o modelo atômico de Dalton. Como é que diferenciava um modelo, um átomo de outro? Um átomo de cloro do átomo de oxigênio. Ora, diferenciava através da massa. A massa era o diferenciador entre um átomo de diferentes elementos. Porque um átomo de um mesmo elemento, todos os átomos de oxigênio, eram idênticos entre si. Todos os átomos de cloro eram idênticos entre si. Mas a diferença entre os dois se dava pela massa. Como eles eram indestrutíveis, uma reação química era um rearranjo dos átomos. Ele tinha dois átomos, vamos supor, dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Para formar a molécula de água, os dois átomos de hidrogênio se rearranjavam e, de certa forma, se associavam com o de oxigênio. Tá bom? Mas a ciência foi evoluindo. Ah, é importante, tá? Esse modelo atômico de Dalton caiu no Enem de 2019. Perceba a importância de estudar os modelos atômicos, tá? Eles vão e vêm, caem nos vestibulares, caem no Enem, pode cair em concurso, enfim, tá? Mas, bom, depois a ciência foi evoluindo, houve descoberta da natureza elétrica da matéria, experimentos envolvendo a eletricidade, e Thomson reuniu esses conjuntos de informações e elaborou o seu modelo atômico, que é conhecido como Poudy de Passas. Já já eu vou falar dele, mas eu queria falar como se chegou a ter esse experimento, o qual foi o experimento principal que talvez vocês encontrem aí na prova e vocês com certeza vão encontrar em livros didáticos e materiais aí pela internet. O experimento foi a ampola de crux, né? A ampola de crux foi utilizada e eles, né? Como é que era a ampola de crux? O que é o raio catódico? O raio catódico é importante para entender esse modelo atômico de Thomson. Então, foi utilizado a ampola de crux e o raio catódico, que saía do cátodo para o ânodo, na parte negativa para a parte positiva, nesta ampola com uma pressão baixíssima, o ar rarefeito, então tinha um gás luminescente, era visível, e ele não sofreu desvio nenhum. Então, ao sofrer a ação de um campo magnético, essa luz, né? Esses raios catódicos sofreram desvio. Daí, Thomson concluiu que o átomo continha uma parte, uma carga elétrica negativa. Daí, o modelo de pudir de passes, no qual a carga positiva seria um fluido e a parte negativa seria a passas. O pudir de passes não é tão assim próximo à nossa realidade. Eu acredito que se vocês associarem a um panetone, fica mais fácil, né? Na qual o pão seria a parte positiva e as frutas cristalizadas, ou as gotas de chocolate, ela depende de cada um, seriam as partes negativas. Então, a melancia, qual a parte vermelha seria a parte positiva e os caroços seriam a parte negativa. E o que é importante, a principal diferença, o que traz de importante nesse modelo de Thomson aí, que o átomo, ele deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. E agora, eu tenho uma partícula subatômica, menor que o átomo, que é o elétron. Tá bom? Então, essa é a principal diferença. Quando vocês estudarem os modelos atômicos, se atentem às principais diferenças entre um modelo e de outro. Tá bom? Não existe modelo ruim. Os modelos foram aprimorados. Não quer dizer que a fita K7 aqui, o som era ruim. Não é que eu não gostasse. Hoje, as coisas foram aprimoradas. A mesma coisa acontece com os modelos atômicos. Estudem. Eu sei que o momento não está fácil, mas o momento é esse aí, de superação. E qualquer coisa, estamos aí. Beleza? Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?